Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos comparar alguns números naturais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! No item A, nós temos os números 1 e 3. Naturalmente, você vai me dizer que o maior deles é o 3. Agora, a gente vai utilizar um desses símbolos aqui para expressar essa comparação, ok? Como o 3 é o maior, a gente vai colocar o símbolo nessa posição assim. Como assim, professor? Algumas pessoas gostam de memorizar assim. Imagina que isso aqui é a boca de um jacaré. E o jacaré quer abocanhar o maior número. Então, a gente pode utilizar o símbolo dessa maneira e a gente pode ler isso aqui assim. A gente diz que o 1 é menor que 3. A boca do jacaré tenta engolir o maior número. Muito fácil, não é verdade? Olhando agora para os números 7 e 2, você vai me dizer que o maior deles é o 7. Então, o símbolo vai ficar desse jeitinho aqui. porque a boca do jacaré tenta engolir o maior número. A gente vai dizer assim, 7 é maior que 2. É assim que a gente lê. Muito fácil, não é verdade? Veja agora o item C. Nós temos este número aqui, o número 25, e aqui o número 52. Como você já tem uma certa experiência, você sabe que o maior número aqui é o 52. Porém, perceba que estes dois números são formados pelos mesmos algarismos. O que determina que o 52 é maior é a presença do 5 aqui na ordem de mais importância, aqui na ordem das dezenas. Aqui a gente tem 5 dezenas, aqui a gente só tem 2 dezenas. Então, este número aqui é o maior e o símbolo fica desse jeitinho aqui. E a gente pode dizer que 25 é menor que 52. O que a gente lê da esquerda para a direita. E agora, professor, veja só. Aqui temos 65, aqui temos 56. No 65, temos 6 dezenas. No 56, a gente tem só 5 dezenas. Então, é claro, 65 é maior que 56. E o símbolo fica nessa posição. 65 é maior que 56. Eu espero de coração que este vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus